E o que aconteceu, Edu? Fale. Galera, tá uma neblina louca lá fora e o voo atrasou e a gente tá preso aqui no aeroporto. Mas a gente tá zoando a gente, agora ele tá em São Paulo já, ele e o PEC. E a gente vai ter que esperar agora os caras liberarem pra gente ir. Eu tô cansado, eu tô varado. Meu Deus, tá cansado. Onde é que tá varado? Varei a noite. Um papadozinho. E é isso aí, quando a gente chegar lá no hotel, o PEC vai tá lá, o Jotinha não vai chegar ainda. O Jotinha vai chegar às 4 horas da tarde. Galera, o Jotinha tá pior. O Jotinha vai sair de lá às 7 e vai chegar às 4 em São Paulo. E se ele conseguir sair às 7, né? Porque deve tá neblina lá também. Não, lá não chove, né? O Uambu tá lá, óbvio. O Uambu já tá esperando a gente. O Muca não, o Muca tá trabalhando hoje e só vai no final de semana pro hotel. Quem mais tá lá? Tá o Resende ou o PEC? Resende o PEC, Uambu, só. Então pessoal, quando a gente chegar lá em São Paulo, tiver alguma coisa interessante, eu volto. Beijão. Que gay. Resende. Mostra o Resende, mostra o Resende. Mostra o Resende. Não dá pra ele fazer careta. Faz careta, Resende. Faz careta. Faz careta. Que bicho amado. Pessoal, olha isso, velho. Galera, a gente fica preso aqui. Fodeu. E o Resende lá, em São Paulo, filho da puta. Não tão te ouvindo. Ele falou que tá bem de boa lá. Na caminha. Só que você também vai ficar aí, seu otário, porque voltar embora você não consegue. Vai ficar preso, seu merda. Seu merda. Vai ficar sem vídeo por cinco dias. Seu merda. Seu merda. Você vai comemorar o especial de milhão sozinho com o PEC. Seu merda. Seu merda. Seu pessoal, quando eu tiver alguma coisa, eu volto de novo. Manda um beijinho. É que me chamar. Seu merda. Glória a Deus. Pessoal, tu tá gravando ali, eu também tô gravando. Tá chovendo. Depois de quatro horas esperando. O nosso voo era cinco horas da manhã. Agora são nove horas da manhã. A gente tá indo pra São Paulo agora. Olha o avião, tá chovendo. Se esse vídeo sair, eu e o Edu não morremos, né? Mas vamos pra São Paulo, então. Vamos lá. Depois de quatro horas, vamos entrar aqui no avião. Bom pessoal, depois de cinco horas esperando. Pegamos o voo, estamos em São Paulo. Olha quem chegou com a gente. E aí, galera? Fala, vem cá, PEC. Vem cá, PEC. O PEC agora, pessoal, ele vai fazer uma dança pra vocês. Você tá de brincadeira? Vai. Eu vou dançar na banheira. É isso mesmo. Na banheira. Olha, esse daqui é o quarto que a gente vai ficar. Vai, PEC. Vai, dá um sininho pra falar na banheira. Vai, PEC. Vai. Eu vou dançar na banheira. Faz um mula-mula da Xuxinha. Galera, deixa eu só deitar aqui e aproveitar aqui. Isso aqui deve tá sujo. Vai, vai, vai. Eu vou olhar. Não. Eu quero dizer uma coisa. Eu tenho um desafio. Será que o Edu cabe na banheira? E aí, Edu? Edu? Edu morreu. Edu? A banheira tem todos os direitos reservados para o meu canal. Olha, é isso. É isso, tá vendo? Ele vai fazer isso? Então, eu só vou dançar no vídeo. Eu só vou aparecer no vídeo do Ovo, tá, Ovo? Só vou aparecer nos seus vídeos. Nossa Senhora! Eu fingi que ia abrir o filmeiro. Ele fez uma cara de culpa. Pega o bote. Vai, PEC. Pega o bote. É, pessoal. Acho que daqui a pouco a gente vai encontrar o Rezende, o... O Ney, a Ney, o Ambu, não sei. E a gente vai pra X-5 daqui a pouco, né? O Jotinha tá lá em Malaya ainda, porque ele não conseguiu chegar. O Jotinha... Vocês já falaram qual que é o coronavírus do Jotinha? Não. O Jotinha, ele vai de Recife pra Salvador, de Salvador, ele vai pro Rio de Brasília, de Brasília, ele vai pro Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, ele vai pra São Paulo. Aí ele chega o quê? É. E... Levem a... Ah, vocês já vão contar. Ele vai demorar seis anos pra chegar. Ele vai chegar até 25. Então, pessoal, quando a gente... Tá vendo? Pfff... Se tiver no verno, a gente volta. Cabeçadinha, Edu. Cabeçadinha, vai. Cabeçadinha. Como assim? Cabeçadinha. Grava aqui, Peck. Pode? Não, então vai, Peck. Vou abraçar. Pfff... Então, não tem essa voz. Minha vez... Minha vez de dar uma cabeçada no Peck. Hã? Hã? Grava aqui, grava aqui. Ah, isso é meu amor. Vou dar uma cabeçada no Peck, vem cá. Não, 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 não. Dá uma cabeçada só, vem cá, Peck. Peck é meu fã, um wolf aqui, ó. Faz que tu ovo te tivesse pra frente. Pessoal, não, eu tenho uma triste notícia. Não, não, não. O Peck tirou a blusa. Ó, música sensual. Não. Ó, peraí, 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 o Peck mostrou a barriga. Mostra, sem murchar, vai. Dá uma papinha, dá uma papinha pra desmurchar. Segura. Não, não, eu não sou gordo, mas eu gosto forte. Agora eu mostro o bíceps. O Peck tá gostoso, o Peck tá gostoso. Caramba, galera, eu tô com o chulé. Sente aí, ó. Nossa Senhora, o pior que é verdade. O pior de tudo que é verdade. Ele balançou, veio. O Peck tá bonito. Não, é que... Tô com vergonha, mano. Eu tô... Pessoal, oi? Todas as portas da parte do hotel ficam abertas. Será? Você viu? Vamos entrar no corredor, olha aqui. Galera, olha aqui, isso aqui. Todas as portas do hotel ficam abertas. Será? Vamos testar pra você ver. Não tô brincando, não. Não, essa... Essa já tem dor, não, eu acho. Vai nas outras. Ih, rapaz. Entendendo? Ih, rapaz. Essa colher tá aberta. Vamos pra lá. Uma cama, Peck, vamos lá. Vamos lá. Nossa, casa, tá louca. Segurei, vamos pra lá. Você tá de brincadeira. O que eu não vai pegar a minha vez? Minha vez? Você joga, você joga, você joga, vai. Você joga, você joga. Vai. Pessoal, o JV tá vindo, olha o que o Peck fez. Aí a gente preparou um presente pro JV. Olha o outro. Presente pro JV. O que ele gosta? De água. A gente fez o seguinte. A gente não fez aquela caia aqui, velho. Encheu a banheira dele de água. Nossa, pai do céu. Imagina o meu. Ai! Ai, dá susto no Peck, é muito engraçado. Eles tão muito gelados, sabe? Tá mesmo, meu. Caralho. Ai. O Nenha e a Nenha já chegaram, pessoal. Só que eu não sei onde eles tão. Acho que eles foram a comer. Não, eles voltaram já. Já? Sim, eles estavam para o professor Albi. Que quarto que eles tão? Deve ser pra cá. Pesas palanças e o pessoal. Quanto que eles tão, velho? Nenho. Nenho. Mano, eu sempre quis entrar numa porta dessa. Eu peguei aqui. Peck. Peck. Eu sempre quis entrar numa porta dessa. Ih, rapaz. Nossa. Eu conheço o novo morro. Eu tô morrido. Eu achei que isso é aquelas escadas de prédio, sabe? Que é escurinho. Mas nós saímos igual. Mano, será que se fechar a gente fica do peso pra fora? Peck. Posso fazer uma coisa? Posso fazer uma coisa? Galera, já viram o passo do grilo? Foi. Ele vai do seu outro lado. Nenho. Agora vocês vão presenciar uma linda cena. E aí, gente. Mano, Edu, a gente descobriu um novo mundo, Edu, a gente descobriu mesmo, deu lugar um susto. Edu, eu não quero, eu não quero, o Edu não me duque, o Edu tá bem, pessoal, ele tá com animação hoje, né, Edu, isso aí, X5, Edu, vamos lá, Edu. Eu fiquei 5 hóspedes na porta, eu também, manda a bebezinha aqui, vai, vamos lá.